Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Mulher gosto da canção. Mulher gosta de ficar bonita. A tua voz atrai o meu coração E com amor eu deixo você entrar Não dá mais pra esconder Você dentro de mim já chegou O tempo de despertar e deixar brilhar A tua luz pro mundo ver, pro mundo ver A solução está em Jesus O Filho de Deus Não dá mais pra esconder Você dentro de mim já chegou O tempo de despertar e deixar brilhar A tua luz pro mundo ver, pro mundo ver A solução está em Jesus E deixar brilhar a tua luz pro mundo ver, pro mundo ver A solução está em Jesus O Filho de Deus E deixar brilhar a tua luz pro mundo ver, pro mundo ver E deixar brilhar a tua luz pro mundo ver, pro mundo ver O Filho de Deus E deixar brilhar a tua luz pro mundo ver, pro mundo ver E deixar brilhar a tua luz pro mundo ver, pro mundo ver E deixar brilhar a tua luz pro mundo ver, pro mundo ver A solução está em Jesus O Filho de Deus E deixar brilhar a tua luz pro mundo ver, pro mundo ver O Filho de Deus O Filho de Deus Depois desse louvor maravilhoso em que nós abrigamos o nosso coração nessa esperança Eu quero convidar você a permanecer com a gente nesse dia de hoje Onde a gente vai abrir a palavra e meditar nela No Refletindo de hoje, nós vamos nos alimentar sobre uma postura Sobre um desejo, sobre uma decisão de colocar em ordem o nosso interior É uma palavra revelada do Pai Que eu quero inclusive continuar com você essa palavra Mas eu quero hoje que você se dedique a ouvi-la Porque vai alimentar o nosso coração Pra você que tá fazendo aniversário e hoje tá com a gente Felicidade No coração, um grande beijo E a palavra do Senhor pra você do Salmo 112, versículo 6 O justo jamais será abalado Jamais será desorganizado Para sempre Isso vai fazer parte da lembrança dele E não temerá a má notícia Porque o seu coração tá organizado, tá firme, tá confiante no Senhor E se é você, felicidade Vamos pro intervalo Daqui a pouquinho tem palavra do Pai Eu sou Márcia Costa Você acompanha hoje o nosso espaço feminino O nosso tema Crescendo em Fé A ideia desse crescimento em fé é da fé depositada em Deus E vamos abrir a palavra e pensar nos conteúdos maravilhosos dessa palavra do nosso Pai Que abençoa, edifica, esclarece os nossos corações Hoje eu quero meditar com você sobre uma palavra que tem alimentado o meu coração Quero dividi-la com você Porque tem feito grandes, grandes benefícios no meu coração Vamos pensar hoje sobre uma atitude nossa Uma postura nossa Colocando em ordem Colocando ordem em nosso coração Colocando a ordem, uma ordem apropriada Um equilíbrio apropriado em nosso coração Então você e eu podemos escolher essa postura de colocar o nosso coração em ordem Organizando o que há dentro do nosso coração Eu quero abrir essa palavra e a importância dessa atitude de colocar o seu coração, o meu coração em ordem Com a palavra em provérbios Palavra de Deus em provérbios capítulo 4, o versículo 23 Tem mensagem de Deus para a gente guardar Acima de tudo, hoje, acima de qualquer coisa Por maiores que sejam hoje as suas necessidades Acima de qualquer coisa hoje E sempre Preserve, guarde, cuide Organize o seu interior O coração aqui é o interior Sonde Perceba-se Analise, examine-se Porque desse coração Da organização dele Da saúde dele Depende toda a sua vida Provérbios capítulo 4, o versículo 23 Você entende assim? Faz sentido para você perceber que é necessário hoje se dar conta É necessário fazer esse exame Esse exame que eu não posso fazer em você Você precisa estar atento e você mesmo tem que assumir essa postura de se examinar Não só num dia especial Não só quando o caos está instalado Mas diariamente E é muito importante que ao se examinar Uma organização interna comece a ser gerada dentro de cada um de nós Sabe por quê? Porque enquanto há desordem interna Enquanto há bagunça dentro da gente Desorganização dentro da gente Não conseguimos avançar E não somos curados Essa é Uma chave que abre o entendimento Muitas vezes a gente quer mudar o que está fora Muitas vezes a gente quer organizar o que está fora E Tudo o que está fora Por mais que a gente tente organizar Parece que não consegue avançar Parece que não consegue fluir Parece que não consegue ir adiante Por quê? Porque essa organização Ela não precisa acontecer E ela não deve acontecer de fora Para dentro Para que ela seja eficaz Relevante Duradoura Ela é Muito importante que aconteça Numa outra ordem De dentro Para fora Nós vamos ler agora um texto Que fala sobre Uma nação Um povo Que tinha um coração desorganizado Pela rebeldia A rebeldia desorganiza O nosso coração E olha só O que Deus fala A esse povo Lá em Isaías No capítulo 1 Os versículos 5 e 6 A pergunta começa Com uma Uma grande chance De reflexão Por que haveriam de continuar A ser castigados? Por que você mantém Uma postura em que você Sai o tempo todo perdendo E o tempo todo É castigado Pelas suas próprias atitudes? Por quê? Por que insistem Numa revolta? Por que insistem Nessa Nessa rebelião Nessa revolta Nessa indignação De coração? Por quê? Aí Olha a consequência Da desordem Que a revolta A indignação Causa Dentro de nós A cabeça toda Está ferida É Todo o coração Está sofrendo Agora veja Que há um sintoma No corpo Quando dentro da gente Há desordem Da sola do pé Ao alto da cabeça Não há nada são Não há nada curado Não há nada limpo O fora O que está fora Reflete Um problema Muito Muito grave Um sintoma Muito grave Somente machucados Vergonhas e ferimentos Abertos Que não foram limpos Nem enfaixados Nem tratados Com azeite Isaías capítulo 1 Versículos 5 e 6 Você vê O texto fala De sintomas no corpo Problemas que Saíram E estão Predominantemente Instaurados no corpo É aquele problema No estômago É aquele problema No rim É o problema cardíaco É a pressão É o fígado Que não consegue Metabolizar São várias situações Na pele São manchas Quedas de cabelo E a gente acha Que tudo Não passa De uma Desordem Fisiológica Muitas vezes Não Existe Dentro de nós Problemas internos Que causam Desordens No nosso físico É assim que somos Eu e você Não somos Pessoas Fragmentadas Somos pessoas Integradas O nosso interior Reflete no nosso Exterior A boca Inclusive Fala do que está Cheio o coração Aquelas palavras Amargas Elas refletem O que está dentro Uma desordem Interna Diz a palavra A Bíblia A Bíblia diz Que um coração Alegre Aformoseia O rosto Então se você Está ali Com o teu coração Por mais que você Esteja numa hora Difícil Por mais que você Esteja numa hora Complicada Mas se você Tem ajustado Organizado O seu coração Toda aquela dor Ela não Embrutece você Desorganizando teu coração Ela te aprimora Então hoje é dia De perceber De se dar conta Que essa desordem Interna Faz você Ficar parado Faz você Ficar parado E detalhe Faz você Não viver A cura Que você precisa Hoje é dia De se perceber Nesse movimento Hoje é dia De se perceber De que Se as coisas Estão engessadas Na vida Se você anda Como se estivesse Com uma bola De uma corrente Uma bola de ferro Nos pés Se você vê Que você faz O tratamento Se você vê Que você vai Ao médico Se você vê Que você procura Seguir Algumas atitudes Externas De qualidade de vida Mas isso Não acontece A cura Não é plena Começa a examinar O teu coração Começa a perceber O teu coração E essa mudança De dentro pra fora Vai fazer você avançar Aí sim Você vai avançar Mesmo Aí sim Você vai viver Uma cura Plena Plena De verdade É um convite Hoje aqui Reflitamos Aqui Hoje A gente se dê conta E amplie realmente Toda a nossa capacidade De perceber isso Porque Deus nos chama Deus nos chama Um coração Em que ele possa trabalhar Eu quero agora pensar Com você Eu quero agora pensar com você Caminhando Nessa 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 atitude De colocar o nosso coração Colocar Em ordem O nosso coração O que há dentro de nós Eu quero pensar com você Que as desordens internas Elas não acontecem Ao acaso Não acontecem de uma hora Pra outra As vezes a gente imagina assim Ah Eu estava Numa situação Ali conversando com alguém De repente Caiu um copo E aquele copo caído Aquela bobagem ocorrida Gerou uma grande briga Como que um detalhe Se tornou num gigante Como que aquela situação Pequena fez com que aquele copo Se esgotasse A gente pensa que a culpa está na gota Não O copo estava No seu limite Quase transbordando Então muitas vezes Você já está transbordando Você já está num limite Que foi acontecendo Diariamente Você deixou aquela ofensa Se instalar Achando que Não, deixa pra lá Você deixou Aquele mal estar Se tornar algo De proporções Maiores dentro de você É hoje Hoje É dia de perceber Que Tudo que é desordem interna Não acontece por acaso Nós temos o hábito De pensar assim Ah É Isso não tem problema Deixa isso pra lá Essa mentirinha aqui Não Não Deixa Deixa ela ali Eu vou fingir que ela não aconteceu Daqui a pouquinho Essa mentira se torna maior Maior Ela pra sustentar a anterior Tem que se Se tornar maior Pra frente E Você começa a perceber Que aquelas mentiras Todas começam a se A te desorganizar De uma forma muito Muito comprometedora Comprometendo sua qualidade de vida Comprometendo a confiança das pessoas Comprometendo Tudo ao teu redor Mas começou Com uma simples mentira Então Nós precisamos Estar com o coração Atento Se é a mentira Se é a mágoa Se é o ressentimento Se é a emoção da raiva Que nos descontrola o tempo todo Qualquer Debatezinho Já cria Um mal estar em você Qualquer Detalhezinho Já cria em você Uma indisposição Por que é Que detalhes tão pequenos Conseguem Me desestabilizar De uma forma tão séria Por que é que eu fico Afrontado Indignado Com algo Tão bobo De repente Alguém Fechou você no trânsito E aquilo Acelerou teu coração Você ficou com uma raiva Você xingou todo mundo Disse um monte de palavras Por que é que aquela situação Gerou um investimento De energia Que te desgastou tanto Por que é que de repente Um detalhe no trabalho Se transforma Numa montanha gigante Intransponível E quando você vê Você está sem falar Com um monte de gente no trabalho Dentro de casa Na igreja Por que é que coisas Pequenas Conseguem fazer Com que você De repente se veja De repente não Você se veja Como alguém Que está desistindo Daquilo E aí você acha Que é o acaso Aconteceu Foi o acaso Não, não foi o acaso Ao longo Daquela caminhada Você foi guardando Coisas no teu coração Emoções Que te desorganizam Você foi guardando No teu coração Tudo que estaria Comprometendo A tua qualidade De vida O teu equilíbrio A tua estabilidade E hoje é dia De perceber Que condutas Eu tenho Que eu guardo Dentro de mim Eu acumulo Dentro de mim O que não pode Ser guardado Nós temos o hábito Muitas vezes Ruim De perceber Que tem coisas Que precisam Ser jogadas fora A gente acumula Com pena de jogar Com pena De passar aquilo adiante E é preciso perceber Que coisas Que tem que ir adiante Tem que passar adiante Não podem ser acumuladas Não podem ser guardadas Essa decisão Essa postura Ela precisa ser Internalizada É um convite de Deus Ao nosso coração Filho Para de acumular Ofensa Filha Para De Acumular Raiva No teu coração Para de acumular Tristeza No teu coração Para de estar O tempo todo Conectada Aquilo que te Que não te traz esperança É preciso ver Do que estamos Nos alimentando Eu já disse isso Para você aqui Os nutricionistas Eles ajudam muito A gente a perceber Uma coisa Que transcende Ao aspecto Apenas fisiológico Quando eles dizem assim Olha, somos o que Nos alimentamos Às vezes a gente pensa Olha só que coisa interessante Às vezes a gente pensa Que uma determinada Refeição Naquele dia Foi ela que fez mal Para a gente Você sabe que não Existem alimentos Que eles ficam No nosso organismo Fermentando Eles ficam No nosso organismo Ali com aquelas enzimas Trabalhando Todo aquele metabolismo E eles começam A fermentar Começam a desorganizar Nossas células E em três Dois dias Eles começam A gerar os seus efeitos As suas consequências Mas eles foram comidos Lá atrás E você acha que comeu eles Ou aquele alimento Naquele dia Mas dentro de você Do teu organismo Só o teu organismo Sabe o quanto Que tentou se defender De todo aquele alimento Que tinha muita gordura Que tinha muito sal Que tinha muito açúcar E aí o teu organismo Ficou lutando Contra tudo aquilo Tentando organizar Tudo aquilo Mas teve uma hora Que não deu Não deu Aí ele começa A piscar Aquele sinal Dizendo assim Olha Preciso ser limpo Preciso ser Organizado novamente E aí Começa a ver Aquele mal estar Você sente aquele mal estar E sente azia Aquela dor de cabeça E você diz Não sei o que eu comi hoje A questão não foi hoje A questão foi lá atrás Mas isso é Por quê? Hoje Deus está falando O que com a gente Com isso? Ele está dizendo assim Filho Presta atenção Na tua conduta Presta atenção Nas tuas escolhas Naquilo que você tem Ingerido Naquilo que você tem Se alimentado espiritualmente Naquilo que você tem Assimilado Dentro de você Sabe O texto Que nós vamos ver agora É de Atos No capítulo 28 O versículo 27 Fala De um povo De um povo Que tornou o coração Deles insensível Um povo que escolheu Que o coração Se tornasse insensível De má vontade Eles escolheram Ouvir Com os ouvidos deles E fecharam os olhos Foi uma decisão Foi uma escolha Não vou fechar os meus olhos Eu vou fazer isso E assim Não Poderiam ver Com esses olhos E ouvir Com esses ouvidos Entender com o coração E converter-se Se eles fizessem o contrário Aí o Senhor Os curaria Percebe que Essas coisas Não aconteceram Por acaso Esse povo Ele se tornou Olha a palavra Ele se tornou Insensível Nós Estamos escolhendo o que? Nos tornarmos Insensíveis? Dispostos Já a deixar o nosso coração Receber qualquer coisa Sem nenhum filtro Sem o filtro da palavra? Não, isso aqui não é pra mim Não, isso aqui não é pra mim Será que nós estamos assim Nos tornando Hoje Deus nos convida A perceber Será que de má vontade Eu tenho Tentado ouvir Ah, fulano Já vem fulano Falar isso Já vem fulano Falar aquilo Peraí, peraí Não, peraí Eu tenho que ouvir isso Eu tenho que aprender Eu tenho que saber Que essa palavra Por mais Assertiva que seja Ela E por mais que Me pareça dura A princípio Mas ela é que vai Organizar meu coração Para que o Senhor Nos cure Você percebe Que não vem por acaso? Olha o texto de Efésios Capítulo 4 O versículo 31 Paulo ele diz assim Olha, escolha Escolha se livrar De toda amargura Livrem-se De toda amargura Porque é uma escolha nossa Sou eu Você Que precisamos Tomar essa atitude Às vezes a gente pede Senhor Faz isso por mim Esse papel é seu É de dizer Amargura Você não tem lugar No meu coração Indignação Não, você não tem lugar No meu coração Ira Você também não Gritaria Eu vou escolher Não gritar Calúnia Eu vou escolher Não caluniar Esse não é o papel de Deus É meu Porque eu já sei Desse comando Isso tudo É que vai tornar O meu coração Desorganizado A calúnia A amargura A indignação A ira Gritaria Toda a maldade Por isso Paulo nos recomenda A que nos livremos Diariamente É diária Essa escolha Hoje é dia De viver E entendendo Que eu tenho Que fazer um filtro No meu coração Aí vem A amargura Você filtra Não Vou me livrar disso E assim por diante Olha o outro texto Que nós vamos ler Jesus falando Em Lucas capítulo 6 Versículo 45 O homem bom Ele organiza o seu coração E isso gera coisas boas Ele organiza o seu coração E tira bons tesouros Desse coração organizado Porque o coração organizado Ele tem bons tesouros Agora o homem mal Que desorganiza o seu coração Esse mal aí Ele nos remete A incredulidade Aquele que não acredita em Deus Não acredita que Deus pode Trabalhar E que ele também pode Ser Abençoado por Deus A se fortalecer Com o coração bom Então ele Ele se torna mal Por escolha própria E daí o coração dele Se desorganiza E fica cheio de maldade O que que acontece Aí a boca vai produzir Vai sair no corpo O que que está dentro desse coração Se é desordem Maldade Se é ordem Boas coisas Bom tesouro Lucas capítulo 6 Versículo 45 Você está vendo como Deus está falando com a gente hoje Ele está falando com a gente hoje Então se você está ouvindo a voz do Senhor Se faz sentido isso para você Você vai dizer assim Senhor meu coração Não está endurecido Não, não está endurecido Não está endurecido Meu coração é terra fértil Para o Senhor prosperar A tua palavra E aí você vai tomar a seguinte postura junto comigo Que acumular Ofensas Mágoas Dores Acumular tudo isso Vai promover o que? O que que é que vai promover? Vai promover o caos No nosso coração Você precisa estar com isso Claro na sua mente Eu tenho aqui me dedicado Junto com você Compartilhar do pão Que eu tenho me alimentado Porque tem sido bênção para mim Se eu acumular Mágoa Ofensa Se isso não for resolvido dentro de mim Se isso não for ajustado dentro de mim Aí você diz assim Mas olha só É o fulano que causa tudo isso Pois é O fulano pode continuar causando Agora Deixar aquilo Contaminar você É uma decisão sua É uma decisão minha Muitas vezes as pessoas Não vão parar De nos ofender De nos magoar De nos causar dores Elas não vão parar Mas esse é um problema Delas Eu preciso decidir dentro de mim Colocar ordem interna no meu coração Para que Quando elas continuarem a produzir Ofensas Mágoas Decepções Dores Aquelas Desordens Não Me contaminem É preciso Dizer o seguinte Eu não vou promover esse caos no meu coração É uma decisão minha Olha só o que a gente tem Em Efésios No capítulo 4 E você pode Se dedicar a essa leitura Devagar Porque aí tem verdadeira revelação de Deus Para o seu coração ficar em ordem Quando vocês ficarem irados Ficarem ofendidos Ficarem magoados Quando vocês estiverem em dores Olha Não peca não Não promove o caos no coração de vocês Porque pecar é errar o alvo E tudo isso vai fazer vocês errarem o alvo Então sabe o que você faz? Apaziguem E essa palavra apaziguar É resolver É consertar É colocar em ordem É sair Essa ofensa Onde ela precisa estar? Dentro de você Ou fora de você? Fora Agora faça isso Antes que o sol se ponha Ou seja Antes que o dia termine Não acumula não Antes do dia terminar hoje Coloca essa ira No lugar onde ela deve estar Fora do teu coração Coloca essa mágoa Essa ofensa Essa indignação Fora Porque ela não pode estar dentro do teu coração E não Dê em lugar ao diabo Versículo 27 de Efésios 4 A gente estava aqui Se preparando Eu e o Super Max O Super Max Está nessa câmera Que está com esse movimento aqui A gente estava falando sobre Esse Não dar lugar ao diabo E o Super Max E o Super Max Estava dizendo Essa é uma decisão Nossa Eu falei Exatamente É uma decisão minha É uma decisão sua Porque às vezes a gente acha Que a gente é vítima Ah O diabo fez isso O diabo fez aquilo Ai coitado de mim Essa decisão de deixar com que ele Promova o caos É minha Não Não O Senhor é aquele que habita em mim Ele é aquele que me dá Tudo o que eu preciso Para dizer não E simplesmente resistir ao diabo E ele foge de mim Conforme o apóstolo O Pedro coloca ali na sua carta A primeira carta no capítulo 5 É importante então Não dar lugar ao diabo Que desorganiza o nosso coração Dar lugar ao diabo É dar crédito a essa ofensa Dar lugar ao diabo É dizer assim Ah é verdadeiro isso É Fulano me ofendeu Tadinho de mim Ai Eu vou ficar aqui Sabe Ruminando essa ofensa Eu vou ficar aqui Guardando ela E hoje é dia de dizer Não vou dar lugar Ao diabo Que desorganiza E promove Caos ao meu coração Olha o texto Que o apóstolo Tiago Coloca pra gente Tiago capítulo 3 Também é outro texto Que você Que vai te abençoar Organizar o teu coração São os versículos 14 e 16 Contudo Se vocês abrigam Olha esse texto gente É uma decisão nossa Se você abriga No teu coração Inveja amarga E ambição egoísta Você não deve ficar alegre Com isso não Sabe Aquela pessoa dizer Não É Isso que eu tô sentindo Realmente É algo que o fulano Que fez E se gloriar disso Não se glorie disso Não nega a verdade não Isso faz mal Negar a verdade Dizer Que tudo isso É bobagem Então Essa inveja Amarga Essa missão egoísta Essa ira Essa raiva Essa ofensa Não é bobagem Não nega A verdade sobre isso Isso causa caos No coração Se eu abrigar isso Vai me fazer mal E Tiago continua Pois onde há inveja E ambição egoísta Aí há confusão Desordem Bagunça De toda espécie Você tá vendo Como a palavra Do nosso pai Você tá vendo Como essa palavra Liberta a gente Liberta a gente Sabe Se a gente Todo dia Pensar assim Peraí Eu preciso fazer Mudanças Verdadeiras Dentro de mim Eu preciso Porque Essa palavra É a palavra Que me dirige É a palavra Que põe em ordem O salmista No salmo 119 Versículo 11 Ele fala assim Eu vou guardar A tua palavra No meu coração Pra não errar o alvo Pra não me desorganizar Pra não pecar contra Ti É essa palavra Que muda Verdadeiramente O nosso interior Faz mudanças concretas Verdadeiras Que acontecem De dentro Pra fora Mudanças Verdadeiras Acontecendo De dentro De dentro Do nosso coração Pra fora Essa é Essa é A decisão Minha Sua Em que Viver Essa possibilidade Dessas mudanças Reais Dessas mudanças Concretas Dessas mudanças Que realmente Fazem diferença Porque Às vezes A gente acha Que Não Vou fazer o seguinte Eu vou pintar Essa parede Eu vou Mudar a cor do cabelo Eu vou trocar De relacionamento E isso Vai Realmente Ser uma mudança Verdadeira Que vai trazer A minha vida Uma outra Perspectiva Não vai Mudar de relacionamento Com o mesmo interior Desorganizado Vai fazer Desse novo relacionamento O mesmo caos E às vezes Até pior Do anterior Mudar de casa Levando A bagagem Desse mal-estar Essas ofensas Pra dentro Da casa nova A casa nova Vai se tornar Às vezes Até pior Do que a anterior Você percebe Que pra você Começar o novo Essa mudança Tem que ser De dentro pra fora Ela tem que ser Verdadeira Então gasta Tempo agora Em se arrepender Investe tempo agora Num arrependimento Sincero Na mudança De mentalidade E dizendo Senhor Eu tenho até agora Errado o alvo Mas eu não quero mais Eu não quero mais Senhor Eu quero Transformações Quero metanoia Na minha vida E o texto De Ezequiel 36, 26 Que a gente Inclusive Orou aqui E o Senhor Nos diz Eu vou dar a vocês Um coração novo Ou seja Um coração Em que vocês Realmente Vivam Ordem Vivam Equilíbrio Firmeza Estabilidade Vou pôr em vocês Um espírito Esse espírito Tá com letra maiúscula Porque é o espírito De vocês É o espírito De cada um de nós Cheio Do espírito Com letra maiúscula Que é o espírito De Deus Que transforma O nosso espírito Em novo Então esse espírito De Deus Habita em você Para que você Veja que você Tem os meios E as condições Para você estar Se organizando Diariamente Ele diz Tirarei de vocês O coração de pedra Um coração impossível De trabalhar E em troca Em troca Eu darei a você Um coração De carne Um coração Aí essa palavra Carne Ela vem De um entendimento Profundo De um coração Maleável Um coração Que se pode trabalhar Porém O meu espírito Aí olha só O espírito Com letra maiúscula É o espírito De Deus Em vocês E os levaria a agir Segundo os meus decretos Sabe assim Quando você vê Não, isso aqui Não é Não é Não é De Deus Para mim Porque isso não é Isso não é Palavra de Deus Para mim Isso não é uma Uma ordem Um decreto de Deus Para mim E Deus vai Está dizendo aqui Que vai fazer com que nós Com o coração organizado Obedeçamos Fielmente As leis Do amor Não são as leis Do Velho Testamento Não, é as leis Do amor As leis Que passaram Pelo filtro Da cruz de Cristo Hoje é dia De entender Que Deus Vive em você E ele deu a você Os meios E as condições Para você organizar Diariamente O seu coração Filtrando O que é de Deus E o que não é de Deus Sabe Paulo Em Efésios No capítulo 5 Versículo 10 Ele fala assim Aprendam a discernir A vontade do Senhor Ou seja Veja o que Deus Está fazendo E colabora com ele Ele não quer Meu coração ofendido Por que eu vou ficar Aqui nessa rixa Com essa pessoa Que bobagem Isso não vai me levar A lugar nenhum Isso só vai trazer Desordem ao meu coração Vou acabar com isso Aí Eu vou pedir perdão Mas aí Se eu pedir perdão Eu não vou pedir perdão Não Porque aí vai parecer Que ele é que é o certo Eu que sou errada Não interessa O que interessa É que dentro de mim Vai estar tudo Organizado Pela vontade linda Do Senhor Que me chama A perdoar com agilidade E a manter Meu coração Organizado E não desorganizado Pela dor Pela maldade Pelo ódio Pela indiferença Não Nosso coração Não é indiferente O nosso coração Não é rebelde O nosso coração Não é temoso O nosso coração Não resiste ao perdão Pelo contrário Nosso coração Obedece o perdão Porque ele vem de Deus E não é porque A gente sente Mas é porque A gente crê Que temos um Deus Que nos convoca A estarmos com esse coração Limpo Cheio dele O texto Que está em Provérbios Capítulo 4 Versículos 20 e 22 Nos convoca Meu filho Escute o que eu digo A você Diz o Senhor Preste atenção As minhas palavras Nunca perca As minhas palavras Que vão organizar você Vão organizar você Nunca perca de vista Meu filho Guarde no fundo Do teu coração Deixe essas palavras Estarem guardadas Internalizadas Arraigadas em você Profundamente Porque elas vão Dar vida A você Elas vão dar vida Para quem encontra Saúde Para todo o seu ser Olha isso Olha isso Esse é o nosso Deus Que cuida da gente Ele está dizendo Para você Eu já sei A origem Eu estou te mostrando A origem Desse teu problema De saúde Eu estou te mostrando A origem Desse conflito familiar Eu estou te mostrando A origem Dessa porta Que se fecha O tempo todo É o teu coração Filha Então vamos lá Vamos trabalhar Vamos trabalhar Que eu tenho Todos os meios Eu tenho Todas as ferramentas Para você trabalhar Deus está aí operando Mudanças seríssimas E quando olharem Ele está firme Ele está firme Organizado em ti Confiando que o Senhor É aquele que Vive em nós E transborda O nosso ser Daquilo que organiza O nosso coração Jesus Tu organiza O nosso coração Porque tu és a nossa paz Tu és a nossa alegria Tu és a nossa verdade Tu és a nossa segurança Tu és tudo Tudo que precisamos Para o nosso coração Hoje Sair da desordem Para a ordem Nós confiamos Que tudo isso Senhor Vai fazer com que Esse coração Agora Que ouve a tua voz E escuta A tua convocação De se organizar Esse coração Vai ser curado De dentro Para fora E isso vai refletir Sobre a saúde Dessa pessoa Eu creio nisso Em nome de Jesus Seja curado De dentro Para fora Graças te damos Por isso Pai No nome de Jesus Amém 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 Eu quero ser Guiado por ti É como respirar Se não é morro Eu não quero mais ninguém Você tem o melhor pra mim O melhor pra mim Então me toma pela mão E me revela A tua verdade No meu coração A tua verdade No meu coração Eu não quero mais ninguém Você tem o melhor pra mim O melhor pra mim Então me toma pela mão Então me toma pela mão E me revela E me revela A tua verdade A tua verdade No meu coração A tua verdade No meu coração Eu não quero mais ninguém A tua verdade Eu não quero mais ninguém Eu não quero mais ninguém Eu não quero mais ninguém Vem me encher, eu quero mais 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 Da Tua verdade no meu coração Da Tua verdade no meu coração Da Tua verdade no meu coração Que louvor abençoado, né? Eu fico muito feliz de poder com você Estar louvando ao Senhor, meditando na palavra Mas também tem uma sugestão de leitura Bem interessante hoje aqui no nosso espaço Dá uma olhada Em todo texto sagrado Deus tem uma mensagem para seu povo dizendo Não desista, continue confiando em mim Eu vou levá-lo à vitória em qualquer dificuldade E torná-lo vencedor Para isso, basta tão somente Continuar crendo em mim E naquilo que a minha palavra declara No livro Não Desista A sua fé levará você à vitória O autor ensina que devemos ter consciência De que até mesmo Os grandes homens e mulheres da Bíblia Tiveram de enfrentar muitos obstáculos Vencidos mediante a fé no Todo-Poderoso Vivenciaram o sentido de crer em Deus Apesar das circunstâncias Apegando-se confiantemente ao Altíssimo Entenderam o que significa Não tentar vencer os desafios da vida Com suas forças Aprendendo a confiar no Senhor Boa leitura Bom, no último bloco do nosso espaço Eu tenho certeza que essa palavra Foi entendimento, revelação para você Quero muito que você continue Nessa caminhada Mesmo que tenha acompanhado a parte 1 A parte 2 dessa mensagem Continue essa caminhada Pensando e refletindo Sobre colocar esse teu coração E o nosso coração em ordem Isso vai resultar em grandes bênçãos Eu termino aqui esse espaço Fica com Jesus Paz Quando tudo parece desabar Eu ergo os olhos para o céu A minha fé não está no que eu vejo Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus que vai lutar por mim Eu estou na rocha eterna E jamais vou me abalar Eu confio no meu Deus Que está comigo até o final Quando tudo parece desabar Quando tudo parece desabar Eu ergo os olhos para o céu A minha fé não está no que eu vejo A minha fé não está no que eu vejo Eu tenho um Deus que vai lutar por mim Eu estou na rocha eterna E jamais vou me abalar E jamais vou me abalar Eu confio no meu Deus que está Comigo até o final Eu estou na rocha eterna E jamais vou me abalar E jamais vou me abalar Eu confio no meu Deus que está Comigo até o final Eu estou na rocha eterna E jamais vou me abalar Eu confio no meu Deus que está Comigo até o final Eu estou na rocha eterna E jamais vou me abalar Eu confio no meu Deus que está Comigo até o final Eu estou na rocha e vou me abalar Eu estou na rocha e vou me abalar